Vou colocar um cubo de água por se acaso aos dias se lhe ocorre quitar-me o modo vuelo. Mas estou volvendo a casa, vale? Estou volvendo a casa, para que veais que não sou um ilegal, del todo. Um pouco sim, mas não del todo. Como? Agora volvo por aqui. A 777 não me gusta esta. 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 A 777 não me gusta esta.